Mano do céu, um tanque Meu Deus, se tem um Vorona aqui, tem míssil É mano, eu sabia que ia me dar mal, eu acabei de spawnar Spawnei aqui na Grã do Sul, que é o lugar mais movimentado do mapa Eu sabia que não ia dar certo isso Destruí o tanque, mas tinha um cara aqui Eu até vi ele, mas não deu tempo de fazer muita coisa não Ih, o cara spawnou aqui A manzeta é morto Não morreu em cima Morreu embaixo 1200 metros Será que eu mato com essa arma? Vamos tentar, só vai até um quilômetro O zirang da arma Só vai até, da mira na verdade Só vai até um quilômetro, eu estou a 1200 Vou ter que compensar aqui Um bocado também, cara Essa arma aqui Ela é a Lin 556 Acho que ela não vai matar não, entendeu? Para matar um cara de longe tem que ser muita bala E ela é imprecisa Porque está muito longe para ela Ah, tem treta aqui no Max Mano, o projeto é muito lento Vai muito lento E outra coisa, né Olha só o que eu estou usando para compensar a mira Como a mira não tem os 200 metros que eu preciso Para ir até lá, eu tenho que compensar assim E ela é uma arma fraca, né cara? Essa arma não foi feita para isso Eu estou, eu que estou Passando dos limites aqui com ela Eu estou tentando só Ah, o cara se moveu na hora Mas eu já achei Mais ou menos o parâmetro Olha o helicóptero caindo E tem outra aqui na esquerda Eu acho que ele não vai matar com um tiro não, entendeu? Mesmo os caras sem coletes Mas aqui a armatriz é Em Wasteland é diferente Parou ele na pedra Acertei Ah, mas eu estou correndo normal Que merda Nossa Ainda está um pouquinho alto Acertei um Acertei dois Não morreu Acertei de novo Morreu É, é fraquinha, cara Essa arma é para curta distância Eu que estou exagerando 500 metros Já está vindo o veículo lá de trás São três tiros para matar com essa arma A mil e duzentos metros é quase impossível Só se Eu nem sei se headshot mata, tá? Ó, está cheio de gente Nessa gun aqui do Maxwell E os helicópteros estão passando aí E detonando eles Eles não compram um míssel Para destruir o helicóptero, cara Aí também é pedir para morrer, né? Aí se é o segundo helicóptero já que vai passar E vai meter bomba neles Eles não fazem nada Ó, estou falando Matou três, ó Ah, rapaz Você está deitando aí, você vai escapar Nossa, foi só um na cabeça Olha só O helicóptero matou outro Finalizar logo esse rapaz aqui Ah Nem precisou Mais um ali Quatrocentos metros Fui dois já Morreu Morreu, morreu Cara, porque é o seguinte É que nesse servidor É... Os servidores de Washington estão acabando, né? Vocês já sabem Aí o que é que acontece O jogo mudou muito Antigamente você Quando eu comecei a jogar Você pegava uma arminha E ia tretar Raramente você via um tanque Raramente você via um helicóptero Porque a galera queria o combate mesmo, entendeu? Hoje em dia não Hoje em dia a tônica do Ashland É... Veículo armado, helicóptero Como a gun A gun é o lugar onde você compra a arma Isso aqui eu estou falando Para quem não entende do jogo, né? Para quem não conhece o jogo Opa, passou um play aqui Nossa, esse cara aqui está bem armado Então Para quem não entende do jogo É... Aqui existem as lojas de vender arma E as lojas de vender roupa Coleta, acessórios, entendeu? Quando você entra numa loja de vender arma É... A área que ela está localizada Ela fica vermelha Para os inimigos Aí o que é que acontece A galera compra o veículo E fica marcando essas áreas A área ficou vermelha O cara vem com o helicóptero E manda bala, entendeu? Essa é a nova forma De jogar o Ashland Essa é a forma mais Como é que eu posso falar? Nutella de se jogar o Ashland Entendeu? Não tem mais aquela Trocação intensa É muito difícil você encontrar Uma trocação intensa Porque A galera usa muito disso Ah, o cara pegou um carro A galera usa muito disso Entendeu? Às vezes é tank Às vezes é drone Tinha isso no Ashland antigamente Muito difícil, cara É muito difícil você ver Eu acho que é por isso Que está esvaziando, entendeu? Está ficando só a galera Que gosta da facilidade Não é aquela galera Que gosta do hardcore Da treta De corpo a corpo Essa galera não está jogando mais não, cara Se está jogando É em muito pouca quantidade É por isso que o modo Ashland Está acabando, entendeu? É por isso que eu não estou Trazendo live para o canal Mas Primeiro Não tem mais servidor E os servidores que tem No horário que eu faço live Não estão mais com player E eu não gosto de jogar Em servidor vazio Aqui está limpo Eu quero ir na gun comprar E eu acho que essa gun aqui Para mim é mais fácil que tem Porque Rapidinho você compra Rapidinho você pega cover Lá no Max Geralmente quando tem player lá Ele fica muito bem escondido Então para tu ir comprar lá É meio complicado Olha só o que eu falei Veículo com granada Jogando na gun O cara comprou um strider Granadeiro Eu tenho certeza que é um strider Ele vai ficar Mandando na gun Até matar quem está lá dentro Eu tenho dois E o cara não morreu Como a arma é fraquinha Agora é bem silenciado Ele nem sabe de onde está vindo Mas um ele morre Matei Acho melhor eu sair daqui Tentar ir lá para Deu blood out Voltou para pegar o corpo Não acredito não Tem que ser três tiros para acertar o maluco Tem que ser três tiros para acertar o maluco Acho melhor eu sair daqui Acho melhor eu sair daqui Eu tenho que comprar uma navide O cara vai ficar enchendo o saco ali Nossa Cara Caraca Chuva de bala Acertei no vidro Mas ela não quebra o vidro não É Vamos sair daqui Que já deu o que te dar Mano Ai caramba Olha só Esse veículo granadeiro aqui Que estava tirando na gun Está subindo para lá É isso? Isso é um míssil daqui de cima Mas não foi dele não Mano se ele me vir aqui Eu estou ferrado Agora eu me lasco Colocou o carro Mano Ó Por isso que uma navide agora É me ajudar A navide é uma Opa Bateu bala aqui Não Acho que foi minha Acho que é bala perdida Se tu faz com a navide Ela fura o carro Entendeu? Ela atravessa o carro Essa arma aqui não Essa que eu tenho aqui Ela não atravessa o carro não E ele saiu Opa Tem alguém descendo aqui Tá bonitão O que ele vai fazer ali Eu não sei Esse aqui eu vou lá ver Ih caramba O carro vai vir para cá Está com a MX Dois para morrer Sem colete E agora o que eu faço? Tô com vontade de ir lá Pegar essa arma dele Eu tô com pouca munição Eu tenho um Um pente já com 60 balas Eu acho E esse aqui De 76 Nossa O que foi isso mano? É o carro que parou aqui na frente Ó Som bugado Desligou Desligou Acho que ele vai ficar marcando a gun Tá vendo o veículo para cá Dá uma olhadinha aqui na frente Né Ó Ele tá jogando lá na gun Tô falando cara Que o jogo dos caras agora é esse? Veio marcar a gun Tá saindo Não vai me atropelar Só o que falta Destruíram Ué Tem um tanque aqui Dando foi que esse tanque apareceu mano Hora nenhuma Teve som de tanque aqui Caramba O cara usou silenciador no tanque Agora ferrou Acho que eu vou morrer para esse tanque Só pode mano O cara apareceu do nada Vou pegar o dinheiro do cara Para comprar um míssil Cara Vamos ver qual arma que ele tá Vai com a Lynx Aí eu posso tentar fazer Ah meu Deus Um cara que não tem nada a ver com a treta Aparecer aqui do lado Ah isso é uma merda mano Tive que dar suicide um aí Cinco ou seis vezes Para ver se eu respawnava aqui perto E não conseguia mano Agora que eu consegui ó Tem um cara tirando ali em cima Ele tá tirando alguém na minha direita Já encontrei o cara Agora com essa arma aqui Vou te contar com essa mirinha aqui Quer dizer que a arma até dava para fazer um Uma raivinha a ele Agora para acertar com essa mira aqui não é muito fácil não Vamos tentar né Encher o saco dele aqui Vamos encher o saco desse rapaz Difícil de ver onde a bola tá indo Acho que acertou que ele saiu Ah o cara matou ele Isso foi veículo armado tá Vem outro Ah o cara Tá complicado jogar O Eastland É armado também Ó dois carros armados Esperar eles passarem Esperar eles passarem E na General comprar Uma roupa antitermal mano Tem um cara tirando ele lá de cima Segundo passo agora Pegar uma arma boa mano Já tô protegido contra As miras térmicas dos drones Ó só tem um cara tirando com granadeira lá do porta aviões praticamente Mano tá tá osso Tá osso cara Eu não gosto de jogar de veículo entendeu Ó O cara tá rolando ali Jogar uma granada Em cima dele Ué Injuriou ele cara Não apareceu o nome não Sumiu Ah mano o cara puxou o cabo Ah por isso que eu não ganhei o kill Ele puxou o cabo mano Nossa mãe Ainda tem esse tipo de jogador frouxo Tô falando pra vocês Mano do céu Eu não ganhei a kill não Porque o cara desconectou Puxou o cabo rapaz É muito jogador frouxo No O Eastland hoje em dia Tentar subir aqui Vai ser complicado entrar aí mano Mas eu vou arriscar Se morrer morrer eu nasco de novo Como diria nosso amigo Luiz Se morrer eu nasco de novo Tem um cara em cima daquele prédio Eu não posso fazer nada com essa arma aqui Na verdade tem dois Só que o outro não tem visão não Ó Saiu Mano treta grande aqui Ah uma arma boa cara Eu era pra ter pego grana Não Não deu né Mas eu tenho que pegar grana no ATM Pra comprar um beacon Pra não ficar dando suicide Pra nascer perto da treta Mais um helicóptero Metendo o terror na gun E agora sem arma Eu vou avançar O cara que tava aqui em cima Pulou de pqd lá pro outro lado Ah sei lá na gun Eu quero ir naquela Off road vermelha Que tá parada ali Que deve ter arma pra mim Ó pulou outro de pqd aí Tentar chegar cara Não tem o que fazer não Ah mano O cara tirou em mim da janela Mas não dava nem pra ver o cara Depois De seis suicides Eu nasci aqui perto de novo Meu cadeia vai ficar negativo Só de Eu me matar pra voltar Ah Jesus Tá complicado mano Porque lá onde vende os beacons Galera O respawn beacon É um Um objeto que eu armo aqui E eu posso nascer de pqd Nele Entendeu E se eu armar um aqui perto Eu nasço de pqd aqui perto Aí fica tranquilo Pra eu voltar pra treta Mas só que Onde vende lá Não tem caixa eletrônica Pra eu sacar o dinheiro Aí o que é que eu faço Eu fico dando suicides Até eu nascer aqui de novo Eu nasci lá do outro lado do mapa Cara Até no aeroporto eu nasci É nascendo e me matando Vamos ver se eu Acho alguém aqui Com arminha melhor né Que tá complicado pra mim Eu com essa arminha aqui Não dá não As guns Estão todas Lotadas de player né Todas estão Com inimigos dentro Eu não tenho nem o que fazer Cara Não tenho nem o que fazer Eu não tenho Na storage De arma Porque a que eu tenho Eu já usei Usei No outro vídeo Desse aí O carro tá loucado Ah cara Na esperança De achar uma arma aqui Puta é doido Essa subida Que ele matar Vamos play Atirando não É uma boa ideia Na arma 3 Vai morrer pra granada Não morre Mano A granada explodiu A 3 metros de um cara E ele não morreu Eles nem foram a granada Só podem Caramba O cara morreu No tiro Não morreu Na granada Eita Esse aí Sabe escapar Arme e munição Vou pegar E vou no corpo Desse garoto MX MX Não quis vir pra mim Vamos embora Pelo jeito Tudo que eu leio Do capacete Agora Vamos voltar pra treta O que vale é a treta Mano Já vem outro helicóptero Aqui O outro helicóptero Já tá marretando A gun Lá de trás E eu vi um cara Saindo lá Perdi A visão do maluco Aqui Mano Subiu Subiu Tenho que ficar ligado Agora Ó Ainda bem que hoje Não tem jato Tá só no helicóptero Mesmo O veículo mais pesado Que tá voando por aqui Agora é o É o Paunir Passou alguém Atrás de mim Aqui São Blue Force Ó Tá vendo como Você não pode ir no corpo Assim que o cara morre Ele tava com Que é uma carga explosiva Que ele detona Quando ele tá morto Tem mais um aqui Mataram ele ó Caramba Tem um sniper por aqui ó Matou um maluco De boa Ah Cara Ele deve tá Sabe onde Tá tentando finalizar ele Ele deve tá lá atrás Da Naquela construção Passou mais um Pra Pra Ela tá paradinho Mano do céu Não posso me mexer aqui Agora não Senão esse cara vai me matar Não quero morrer Pra esse sniper não Meu cadê Tá até negativo De tanta Tanta vez que eu tentei Nascer aqui E não deu certo Olha só Mesmo cara Tô de olho nessa arma dele Cara Não tô beidando nenhum O que tá acontecendo Com os explosivos Agora os tanks Da missão Tão passando por aqui Não posso nem ficar de pé Se eu ficar de pé O bot me mata E Eu tenho que ter cuidado Com os players Lá de cima também Essa missão aqui É a Heavy Monday Ela é muito cobiçada Aí ferrou Garoto Fica paradinho aqui Esperando essa turma passar Ó Vem um subindo aqui Já passou um aqui Na minha frente Já tem um lá Na direita Eu tô até com medo De eles me veem Aqui atrás da pedra Cara Ó O cara pulou O Aragão E não morreu Pros botes No Caí no cara de paraquedas aqui A missão graças a Deus foi embora E eu tô com a arma do cara que eu matei O cara jogou fumaça e foi no corpo que tem ali Pegou tudo Ah mano Será que tu saiu na hora que eu Ué por que eu não ganhei o kill É Eu matei o cara e não ganhei o kill Estranho Ah tem um cara lá no corpo de novo Deitou Olha só cara O cara não Eu não ganho o kill Rapaz Deve ter alguma coisa errada aí Mano Matei duas vezes o cara não ganhou o kill Parece que ele deu blood out Já parece que ele desconectou mano E é BR tá Ou ele tá muito bugado mano Ou ele tá fazendo algum Um treto aí Mano Ou se esse cara Esse cara estiverem lá atrás Deixa eu sacar aqui Vamos entrar aqui E ver se vai ter algum Chegou um cara de PQD Eita sorte minha Morreu Tem como ele escapar não É mano Depois de mais de uma hora jogando Eu consegui entrar na gun Comprar minha arma O colete e o capacete Eu peguei no corpo dos caras Aí né Matei um monte de cara aí Eu peguei neles Ih cara agora Vamos partir né Partir e esperar a próxima treta Deu trabalho cara Esses caras marcam muito a gun Agora com o veículo É mano Aquela geração que gostava de jogar ruxando Que vinha pro PVP corpo a corpo Tá desaparecendo do arma 3 Agora é só a turma dos veículos Mesmo assim ainda consegui me dar bem né Eu tive que dar uns Oito a sete suicides Pra nascer aqui perto da treta Que treta boa pra mim É aqui nesse local Porque lá no aeroporto Não tem como Que lá só tem veículo E as outras guns Tem muito camper de sniper Entendeu Esse aqui é o melhor lugar pra mim Um dos poucos lugares Que ainda dá pra tretar Então espero que vocês tenham gostado Curte, comenta, compartilha Fui Tchau Tchau